Fala galera, parceiro aqui quem fala sou eu, Matheus Pereira e hoje eu estou fazendo um vídeo novo para vocês com a canção Vou Te Alegrar da Amy Barros espero que você goste, se você gostar deixa seu like aqui na descrição do vídeo vai estar todas as informações, redes sociais, contatos para convite como vocês acharem ah, e sem me esquecer, queria agradecer aos 24 mil inscritos do nosso canal gente, estou muito, 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 muito feliz agradeço a Deus pela vida de vocês que nos acompanham, pela gente que é intercessor, agradeço, um beijo no coração Deus abençoe Quero que o universo seja minha testemunha Fui que perante o teu trono Minha adoração E levar com ela toda Minha gratidão Senhor És o motivo Da minha alegria Minha alegria É o caminho distante Do mundo Vou Te Alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Eu quero te tocar Com o meu amor Vou te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Eu vou te abraçar Eu vou te alegrar Com o meu amor Com o meu louvor Eu quero te alegrar Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu Fala galera, esse foi o vídeo novo, espero que você tenha gostado É isso, até a próxima, Deus abençoe